Ok, neste vídeo vamos conversar sobre carcinoma do plexo coroide. É um tumor de criança, um tumor maligno. Observe aqui o caso, nós temos axial Flair, axial T2, axial T1. Veja que é um tumor muito volumoso dentro do ventrículo lateral esquerdo e ele infiltra o parênquima cerebral. Tudo isso aqui é tumor, tem componente cístico, tem componente sólido. Veja que no T2 tem componente sólido, microcistos, componente cístico, componente cístico aqui e aqui. Ele é dentro do ventrículo, mas ele expandiu e invadiu o parênquima cerebral e aqui é edema vasogênico no parênquima adjacente a ele, aqui em Flair. Veja aqui, sagital T2, veja a volumosa lesão papilífera com cistos tanto dentro quanto adjacente a ele. Veja aqui no coronal T2 a mesma coisa. Então, isso, quando a gente tem um tumor papilífero dentro de um ventrículo, existem algumas possibilidades. Na criança, principalmente, papiloma do prexocoroide, papiloma atípico do prexocoroide, carcinoma do prexocoroide, ependimome no adulto, já subependimome e neurocitoma central. São essas possibilidades. Mas, nesse caso aqui, não há dúvida que é um carcinoma do prexocoroide, porque houve extensa invasão do parênquima cerebral adjacente. Ele expandiu a partir do ventrículo e entrou para dentro do parênquima cerebral. Isso é típico do carcinoma do prexocoroide. Algumas vezes, não há esse tipo de comportamento. E aí, a presença de necrose, áreas que não realçam pelo contraste, fazem o diagnóstico. Observe aqui. Neste caso, você tem a lesão, eu tenho um pós-contraste no plano sagittal e coronal. Você tem a lesão com áreas de realce intenso, áreas com pouco realce. Mas, temos áreas de necrose aqui, por exemplo, a área que não realçou nada. Áreas de necrose, que aí favorecem muito o carcinoma do prexocoroide. Ok? Então, aqui a histologia do carcinoma do prexocoroide. Formações aí papilíferas, intenso preomorfismo, presença de mitose. E aqui a invasão do parênquima cerebral pelo carcinoma. Então, nesse vídeo, o objetivo aí era mostrar a imagem típica de carcinoma do prexocoroide. Obrigado e até o próximo vídeo.